Primeiro-ministro, Toru Matandruac, recuperado com o Covid-19, já foi cumprido o auto-isolamento durante o Lóron Sanoloresinhado. Toru Meta acompanha a declaração do primeiro-ministro com a cronologia de infectado com o Covid-19. A Cáraque informa o público que finalmente recupera, depois da semana que foi recém, com a cronologia de infectado com o Covid-19, e hoje a Cáraque começa o serviço. A Cáraque aproveita a oportunidade, em primeiro lugar, agradecer ao Ministério da Saúde, que tem a atenção na casa, que tem a atenção na saúde, mas também tem a atenção na medicina, que tem a falta de uma companhia que recupera. Em segundo lugar, a Cáraque aproveita e agradece a senhora vice-primeiro-ministra, a doutora Berta, a senhora vice-primeiro-ministra, engenheiro José Reis, membros do governo de Sira Roto. Durante a reunião de ausência, consegue liderar a governação lá na FAT, em atividade lá na FAT, e lhe lhe a comissão de revisão do orçamento geral do Estado para 2022. E, por último, agradeço ao meu staff, a Cáraque, apesar da situação, a Cáraque continua na FAT, em atividade, lhe a comissão do serviço, a normalidade, a gente vai bem, e o serviço é em ordem e a falta de boa tida. É um agradecimento para a Cáraque. Agora, a experiência de ver com a Cáraque, a Cáraque aproveita a oportunidade para a Pela Baitanina, a população de Sira Toma, para que seja a bela Jaluha, que mora Sira realmente toda. Então, eu sou encorajada Sira para acabar com o centro de vacinação, para a Cáraque, para a Cáraque, para a Cáraque, vacina, retom vacina, para depois reduzir o peso que mora na Cáraque. Então, a experiência de ver com a Cáraque é a vacina completa, é todo oito anos. Então, mesmo com a vacina completa, oito anos, então, a vacina é a vacina. A experiência da União Rácil, então, a cara partilha a experiência de um cidadão, que não ama a Cáraque, jovem a Cáraque, e, em Coranja, para a Bela Baitanina, sim, a vacina. Então, a vacina dá uma mensagem para salvar e proteger a Cáraque, para morar com a Covid-19. Obrigada.